Olá pessoal, estou dando uma passadinha por aqui para deixar um recadinho para vocês, porque estamos vivendo um momento importante, que é essa eleição para a nova diretoria do sindicato e como nós estamos aí às portas de uma luta grande, grande mesmo, num momento em que de repente surge uma luz no fim do túnel, nós precisamos agora somar, não podemos permitir nenhuma divisão na nossa categoria e a começar pela eleição da nossa diretoria, a eleição daqueles que estarão à frente conduzindo as nossas deliberações e assim eu acho que nesse momento a história das pessoas que estarão à frente desse sindicato, a história de luta, a história de vida é fundamental para que a gente se sinta seguro, para que a gente se sinta renovado, para que a gente se sinta estimulado a continuar na luta. A gente precisa confiar com tranquilidade naqueles que estarão nos liderando e por essa razão eu vim aqui expressar a minha escolha, eu voto chapa 1, eu tenho ali pessoas que estão, que eu conheço de luta desde o começo da minha história, da minha trajetória no município, que já estão aí em 32 anos de município e que eu confio, que eu sei que são pessoas de luta, eu sei que são pessoas que têm amor pelo que fazem, são pessoas determinadas, são pessoas fiéis à categoria e têm essa visão de mudança da sociedade, essa visão de uma educação realmente de verdade, daquela que a gente sonha e a gente acredita que pode realizar, porque nós podemos realizar, só precisamos ficar juntos, né? Então esse é o momento de nos unirmos. E aí eu quero deixar esse recadinho. Eu, Cristina Mello, voto chapa 1. Tchau! Tchau!